E aí meus queridos, eita peraí, caraca, posso nem começar o meu vídeo, olha o tanto que ele é exército de formigas gigantes E aí meus queridos, eu sou o Gêmeo e estou trazendo mais uma gameplay de Ark Survival Evolved Hoje estamos de Irrapto, é, Irrapto não, Velocirrapto E vamos dar início a nossa gameplay de hoje que serviu aqui, agora ver o poder de ser Vem, 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 ah, seu molenga Nossa, o que que é isso aqui? Tem algum bicho caçando aqui, galera, vamos ver o que que está caçando aqui É um UTA, eita Nossa, o que que é aquilo ali? Um ovo Eita, mano É o UTA, do, do, do instrmand Karaca, mano Vamos lá Vamos ver o Caraca, mano Tem tudo rápido Caraca, cadê? Olha lá Caiu fora A mão tem que ir quebrar ele Eita, corre Vou roubar o ovo dele, mano Dá fé Morreu? Ih, morreu Vacilão Ah, vamos pegar o ovo dele, galera Olha o ovo ali Caraca, mano Pegamos o ovo Eita, rapaz Eita, o carro agora vem atrás da gente Oxi, tá todo mundo querendo esse ovo, mano Eita, pega Venha, venha, seu carro no feio Por que você não briga com alguém do seu tamanho? Venha, seu carro Quebrou o carro Tomou, seu feio Ok, seu anãozinho Que você quer também? Que eu sou o rapidão aqui Errou Caraca, conseguimos roubar o ovo ali Vindo rápido, mano Caraca E aí, gigante Olha o Tere ali Olha o Tere Caraca, mano O Velô sobe nas coisas com muita facilidade Que eu sou o Tere Ué, aqui Ih, o Tere não gostou não Oxi, eu bati no bicho ali Quer treta, filho? Você quer treta, filho? Você quer treta, é? Vem aqui Vem aqui que vou te mostrar a treta Como é boa Ih, vou te mostrar como a treta é boa Ai Caraca, mano Vai Vai, grandão Me ajuda, grandão Me ajuda, grandão Vai, grandão Me ajuda Ui Não, não Não, não Que quebra Que quebra Que quebra Que quebra Aqui Também sou Você quer Seu Nanico Você tá querendo brigar Uh Ah, mano Esse Velô é muito forte Caraca, é um lugar dos bichos vermelhos aqui É o que que você quer, rapaz Você sai, vai Não vem comigo, não Se mexe no meu caminho, não Só no que que Mano, essa velocidade Do Velocir rápido Olha a velocidade Quem pega, mano O bicho que me batei lá Vocês viram? Cadê ele? Olha onde tá Não acerta nunca Não acerta nunca Mano, ó ZUM Que é o carro de Fórmula 1, rapaz Ó, essa velocidade Dele normal Correndo assim Tá vendo, normal Aí eu pego a sua velocidade, ó ZUM Será que dá pra entrar na água Com a sua velocidade? ZUM O negócio é que não tem como controlar, ó Eita, mas ele passa em tudo também Olha isso, olha isso, olha isso Será que eu consegui passar na água? Ah, na água não vai, mano Tem um certo limite O anel que chega na parte reda aqui, ele vai ZUM Eita E é isso, Grudão E aí, Grudão Boa, que corre mais rápido que o Grudão Bora, Grudão Uhul Errou Venha Venha, tretar Quer atratar, rapaz Venha, tretar comigo Uhul Vai cair Tô sentindo Olha quem caputou Olha mais aqui, carlinha E o UTA Esse território aqui é nosso Mas carcaça pra gente Vamos ali agora, rapidão Vum Cai não, cai não, cai não, cai não Ufa, achei que ele ia cair Eita, rapaz O UTA Errou pra brigar É isso, gente Você pode brigar Então bora perturbar eles Olha quantos UTA Uhul Cadê o UTA? Caraca, velho Corre, 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 corre Consegui, quebrei UTA Oxi, eu quero ser o Tere Que você quer, Tere Eu quero ser o Tere Ih, rapaz Ele tá brigando comigo Com o UTA Ele caiu, UTA Caiu, UTA Caiu Agora o pequeno aqui Quebrei os UTA Tudo, mano Olha isso Duas Três Carcaça de UTA Tem mais UTA Por aí Eu acho que tem mais Só tinha aquele não Tinha um monte de UTA, mano Caraca É, acho que tem mais nada aqui Pra gente tretar, não 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 me senti Acho um carro Alguma coisa Pra gente tretar Nada Nem outro Tere Que gosta de uma treta Caraca Conta essa taruga gigante Conseguimos roubar Aqueles uvos Daquele Aquele Ovo Daqueles Indo rápido Mano Aqueles Bobões Eles vêm brigar Com a gente Não aguentou Não Nossa Olha o Tuto Aqui Eita Eita rapaz Não é não Caiu O O V Aqui Aqui é Forte Mano Aqui é Forte Demais Não Entendo Quando ele Para Ele Fica Meio Aqui De lado não ficou você ia ficar olha ah não ficou não acho que é que eu estou doido já consegue subir aqui consegue nada olha essa cauda caraca esse aqui é muito grande e esse é gigantão caraca olha o tamanho desse não é que a gente precisa ir quebrar ele eita rapaz a cauda passou na minha orelha eita rapaz calma aí pra que treta com a gente eita 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 caraca velho só vendo as caudas dele passando perto de mim uou mano vocês viram o 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